Não, eu não sei se eu tenho pique pra começar a fumar na arguilha, chupar pendrive, usar ro... Tá o cabelo de roxo, nem tenho cabelo. Vou virar o Thanos com a careca roxa. Jovem, sabe o que que eu não quero ser amigo de vocês? Vocês parecem um labrador, primeiro vocês parecem um labrador. Segundo, porque é inveja, eu tenho inveja, porque vocês têm uma vida diferente. Mentira, eu tenho 33, se eu for andar com a galera de 23, 24, é foda, vai ser a nítida a diferença. Você pega uma pessoa de 24 anos, 24 anos, ela tá desempregada, mora com a mãe, não tem carro, não tem casa, tá só estudando naquele momento. Que moço, mentira o quê? Caralho, esse foi o mentira mais aleatório, fala. Mentira o quê? Agora eu quero saber o que que é mentira. Mas ninguém tá falando de você. Não, acende a luz geral aqui que eu quero falar, que eu acendei. Viu? Por que que eu não quero ser amigo de jovem? Porque ela quer sempre falar, que ela quer... Mentira! Ninguém tá falando de você. Imagine uma pessoa. Quem que falou isso? Aqui. Tá, imagine uma pessoa. Aí você imaginou você mesmo? Cara, isso que é autoestima. Viu com o problema da autoestima? Fala, fala, fala! Quer fazer um bumerangue? Não. Você acha que não tem? Eu não tô vendo ninguém de 30 anos querendo falar comigo igual você tá querendo falar comigo. Eu encerro por aqui, Benetit. Eu entendi, eu entendi o seu ponto. Eu não tô falando que todo mundo que tem 24 anos passa por isso. Mas a maioria sim. Geração Z. Não tô falando você. Imagina uma pessoa que não você. Uma pessoa que deu errado. Um você do mundo paralelo. Tá entendendo? Um você que deu errado. Que o pai foi embora. Esse tipo de coisa. Hã? É, mas eu não quero. A recíproca... Eu gosto de você. Eu gosto de você. Mas a recíproca... É mais esse tipo de relacionamento que eu quero. Quando você fizer 30, eu vou tá com... Você tá com 24, 27... Não vou fazer as contas. Foda. Eu vou tá com mais de 40. Aí a gente vai ser amigo. Se você quiser ainda. Senão pode ser tarde. Mas não tem problema. A gente às vezes peca pelo... Isso. Faltou só uma foto de raba pra essa legenda maravilhosa que eu acabei de escrever. Imagine uma pessoa que não você está. Uma pessoa que em algum momento deu errado. Estatisticamente ali, ela com 24, não conseguiu se formar ainda, ainda tá tentando estudar. Mora com a mãe, já queria tá morando sozinha, mas infelizmente a vida não proporcionou isso pra ela. Ela não tem um carro, o sonho dela. Ela não tem um carro, mas ela teve que ter outras prioridades na vida. Não é vocês. E aí... Onde eu ia chegar? Como é que é seu nome? Olha, tá começando bem estranha essa nossa amizade, tá? Viu como é difícil fazer amizade hoje em dia? Como é que é seu nome? Ah, meu Deus. Essas pessoas mais velhas querem fazer amizade perguntando o nome. A gente não pode se prender a rótulos. Não, é porque eu quero só te explicar onde eu quero chegar, o meu ponto, onde eu quero chegar. Como é que é teu nome? Só fala o nome, ninguém vai zoar. Não, fala. Esse é o nome mais feio que eu acho que é o canal. O cara fala, ninguém vai zoar. Ariale? Ariale? Que é de quê? É quase um ali e óleo, né? Essa pizza do quê? Ariale! Ô, Ariale, eu queria meia sem ali, tá? Vou só de Ari. Meio Ari, meio Ali. Ô, Ariale, o meu ponto não era que só existem pessoas de 24 anos que estão fodidas, não. Onde eu queria chegar é que pessoas de 24 anos que estão mais fodidas, elas são, na sociedade, elas são um pouquinho mais aceitas. Se você pegar uma pessoa de 24 anos, que não você, que está desempregada, mora com a mãe, está numa situação diferente, vão falar, quantos anos você tem? Ela vai falar, 24. Ela vai falar, aí, você tem tempo, você tem que se divertir e um momento você vai conseguir cada coisa no seu devido momento. Se você pega uma pessoa com 30 anos, desempregada, que mora com a mãe, não tem carro e só está estudando, as pessoas vão olhar com a cara de, mas o que aconteceu com você? Você está fumando crack? É isso? Entendeu? Era só isso que eu queria falar, não queria falar de você. Essa piada era para ter 35 segundos. Eu estou há sete minutos para chegar no final, você está entendendo? A piada mais longa da história para chegar no final. Que ela ia ser com uma risada e com um aplauso muito forte, mas daí como ela teve um monte de desvio, recalculando rota. Minha cabeça está igual o Waze de Uber de primeiro dia, recalculando rota, recalculando rota. Não quero ser amigo de jovem, por essas e outras. O jovem é muito energético.